Depois de duas horas e meia reparando o vazamento intestinal no abdômen de Lene Leclerc, os médicos identificam a verdadeira causa de seus sintomas. Eles abriram o colo e então encontraram a esponja cirúrgica. As esponjas cirúrgicas são instrumentos específicos usados para absorver o sangue durante as cirurgias. Era evidente que uma dessas esponjas foi esquecida quando Lene foi operado da diverticulite. Depois da cirurgia, a esponja ficou presa na lateral do colo de Lene. Sua presença acabou abrindo um orifício nos intestinos, o que provocou dores abdominais, enjôos e um vazamento intestinal tóxico. Eu queria falar com o cirurgião que fez isso com ele. Se ele entrasse pela porta, eu acabaria com ele. Eu fiquei muito irritado. Tudo numa cirurgia é contado três vezes. Isso nunca deveria ter acontecido. A cada ano, cerca de 6 mil pacientes são vítimas do esquecimento de instrumentos médicos dentro do corpo. Os objetos mais comuns encontrados são as esponjas cirúrgicas. Elas passam facilmente despercebidas quando estão cheias de sangue. Cerca de 35% dos pacientes que têm esponjas cirúrgicas no abdômen depois de uma cirurgia morrem por causa disso. Os cirurgiões removeram a esponja, mas o vazamento intestinal havia envenenado seu corpo. Apesar dos esforços para limpar seu organismo e reparar os danos, o estado de Lene é extremamente grave. O cirurgião saiu e me disse, não é cada dia que conta, nem cada hora, é cada minuto. Só de ter sobrevivido aquela noite foi uma vitória. Durante duas semanas, Lene continua em coma sob forte medicação, lutando pela vida. Eu tive muito medo de perdê-lo. Não havia nenhuma garantia de que ele fosse sobreviver. Eu fiquei pensando, será nosso último Natal com ele? Então, numa manhã, Lynn percebe um sinal encorajador. O Lene acordou e, em vez de lágrimas de medo, foram lágrimas de alegria, porque talvez ele ficasse bem de novo. Foi como ter amnésia, mas eu lembrava da minha família. A minha irmã tem sido tudo para mim. E o meu marido, Tim? Ah, incrível. Absolutamente incrível. Hoje, Lene é um sobrevivente de sorte. Agora eu tenho que usar uma bolsa de ileostomia que coleta o material fecal do lado de fora do meu corpo. Hoje eu não posso mais ser tão ativo como eu era. E essa é provavelmente a pior sequela para mim.